E aí, Xerá, como é que estão as coisas? Bom, estamos tranquilos aqui almoçando. Eu fico feliz que você tenha me atendido. Eu só queria checar com você a GMC48. Definem algumas coisas sobre ela. Minha sugestão é deixar ela mais com o seu estilo ou você quer que eu faça com aquela cor vermelha? Não, eu não gosto do vermelho. Eu realmente gosto desse carro, mas Dave, acho que eu não quero ele em vermelho, sabe? Entendi. Eu quero uma cor mais exclusiva. Talvez se a gente usasse um tom mais de terra, porque ela tem linhas realmente radicais, eu não acho que precise usar uma cor muito brilhante. Vamos deixar mais exclusiva e com a sua cara. Talvez precise bolar alguma coisa diferente para as rodas. Talvez uma roda customizada, alguma coisa fora do padrão, uma roda diferente, sabe? Essa picape é uma máquina sem igual, então eu acho importante a gente definir um conjunto exclusivo de rodas. Acho que ia ficar muito bacana. Ok, sim, seria legal. Deixar ela bem bacana e também trabalhar na parte inferior dela. Preparar para as exposições. É, isso aí. Beleza, parceiro? Sabe, eu já vi muitas coisas que vocês fazem aí na oficina, eu já passei por aí algumas vezes e eu confio em vocês. Show. Eu conheço o seu estilo e a visão que você tem para os carros que você faz, então... Eu tive algumas ideias de um tipo diferente de assoalho para caçamba. Eu quero fazer uma coisa bem legal dentro dela. Legal, legal. Isso seria bem bacana. Eu estou aberto às suas sugestões, sabe? Maravilha. Eu estou bem animado, Dave. Boa. Quanto tempo você acha que vai precisar para terminar ela? Provavelmente uns três ou quatro meses. Ah, ok. Eu estou brincando, deve ser o dobro disso aí. Beleza, Xará. Se cuida aí, tá? A gente fala. Tchau. Tchau. Hoje eu vou redesenhar aquela picape GMC48. Ela já tem muita coisa bacana feita. Tem uma caçamba customizada, tem estribos novos, uma grade dianteira com barras da Chevrolet, a janela traseira grande, a cabine 10 centímetros mais longa, as ponteiras do escape saindo pelo paralama e isso ficou muito legal. Ah, e um detalhe que ficou bacana também é o logo da GMC que a gente aplicou junto com o friso da lateral, vindo do capô até a porta do motorista, com a maçaneta que está dentro dele. Eu acho que vai ser um elemento de design de grande destaque nesse carro. Também suavizamos as partes das linhas da carroceria. Ah, as rodas. A gente vai colocar um modelo que ninguém nunca viu nessa picape. É tipo o mesmo projeto, mas com um novo dono e novas cores. O que eu estou querendo conseguir com essa nova paleta de cores é dar um estilo, sei lá, mais clássico, entendeu? Nada com muito brilho. Eu acho que essa cor vai se destacar porque ela é uma escolha mais conservadora, mas ela vai ficar muito bacana com o perolado que a gente vai inserir nela. Ela é quase uma mistura de um cinza perolado com um toque de verde e dourado. Ela vai ter um flop muito bacana. Para mim vai ficar fantástica, especialmente contra o interior da cabine, que vai ter uma cor clara de linho. À medida que eu chego perto do fim desse desenho, eu estou ficando bem animado para retomar esse projeto porque é um cliente muito bacana. Falta muito pouco para eu botar essa picape nas ruas e eu tenho certeza que ela vai ficar irada. Olha, eu não vejo a hora do Dave ver essa máquina pronta. Depois de muitos anos carregando feno numa fazenda, essa picape vai ganhar uma vida nova, chamando muito a atenção por onde ela passa. Aqui na Kindig Design, a gente costuma chamar o compartimento do motor de caixa de joia. O que a gente fez foi customizar os painéis dele para cobrir o máximo possível de componentes. O Todd é o cara certo para fazer isso. Ele é metódico, vai usar o tempo necessário e vai entregar um serviço perfeito logo na primeira vez. Assim que ele termina o modelo em papel, ele transfere para o metal. O modelo ficou muito bom, com a exceção dessa parte aqui. Eu tenho que esticar mais o metal nesse ponto. Isso que eu fiz estica o metal. Agora eu preciso passar essa chapa na roda inglesa para suavizar um pouco as marteladas. Nessa altura, eu não estou muito preocupado com as marcas. Eu só quero conseguir a forma que eu preciso. Depois, eu aliso bem. o metal. Esse painel não vai poder ser construído numa peça só. Ele vai ter vários elementos, que vão ser muitas peças separadas e depois vão ser soldados para formar uma coisa só. Agora só falta suavizar a superfície. O Todd fez um ótimo trabalho. Essa é a cobertura de radiador mais bacana que eu já vi. Essa picape recebeu grandes modificações por todo lado. E aí, Greg, isso aí é para a GMC-48? É. Só que eu ainda tenho mais algumas ideias para a gente terminar de vez essa fabricação. Eu estava aqui pensando, eu queria que parecesse uma cuba para banho de óleo vintage e o que o Pete fez ficou muito bom. Ele acertou no que eu queria. Só que, é, sei lá. A ideia inicial para esse coletor de admissão é que ele parecesse uma peça antiga, mais vintage. E o que é melhor que uma cuba para banho de óleo. Pronto. Bom, o tempo passou e agora quando eu olho para o que o Pete construiu, ele mandou muito bem. Mas eu vou dar uma chance para o Greg fazer um lance um pouco diferente, um pouco mais técnico. O que eu imaginei para isso era uma peça que desse para a gente acessar o filtro de ar. mas agora eu estou com uma dúvida sobre esses enfeites. Eu queria uma coisa que quebrasse as linhas, já que é uma peça grande e eu gosto da escala dela. Mas isso aqui está me incomodando. Eu estava pensando, talvez, em refazer a invertida, virada para dentro, ao invés de ficar para fora, assim, como se fossem alguns vincos na peça. Você quer que eu crie linhas viradas para dentro da peça? Isso. Bom, como elas foram soldadas, se a gente cortar, isso parece um serviço bem simples e sem estresse. Acho que a gente podia tentar passar isso na máquina, mas eu estou com medo. eu só preciso virar aqueles tubinhos para o lado de dentro, mas isso não vai ser nada fácil. Como isso foi soldado, eu não sei se o metal vai trabalhar do modo como eu preciso. É, pode crer. A gente criou um coletor de admissão customizado para essa picape, mas eu acho que é hora de começar ele de novo e fazer uma coisa mais bacana. Como isso foi soldado, eu não sei se o metal vai trabalhar do modo como eu preciso. É, pode crer. O Greg está meio preocupado sobre como vamos fazer e para ser honesto, eu também estou. o Greg, eu estava imaginando se não teria um jeito da gente imprimir essa peça aqui. Eu acho que dá para fazer uma peça grande. Eu acho que sim. Eu não medi essa peça, mas eu acho que ela vai caber dentro da impressora, sim. Eu acho que cabe. E temos alguns materiais que aguentam muito a temperatura do tipo aeroespacial e acho que ele vai aguentar o calor gerado pelo motor numa boa. Pode até parecer que a gente está dando marcha ré fazendo essa peça na impressora 3D ao invés de fabricar em metal, mas eu acho que a longo prazo vai ser um passo inovador e vai ficar bem bacana. É bem fácil medir essa coisa. Eu acho que dá para desenhar essa peça no computador bem rapidinho. Boa. E dá para construir isso tudo numa passada só. No computador eu consigo desenhar isso para que ela fique com um fluxo de ar bacana e também com um encaixe perfeito. Só usa essa aqui como ponto de partida e a gente vê no que dá. Vê como é que fica. Maravilha. Eita, Greg, você já terminou? É, foi isso que eu desenhei. É uma forma bem comum. Não demorou muito para fazer. Agora aqueles detalhes estão para dentro. Tá. E eu também mudei a forma da base interna. Que bacana. Acho que a circulação do ar vai ficar bem legal e já tem todas as aberturas para os sensores do motor também. Ah, legal. Coloca uma tampa de novo na tela. Você colocou um pequeno domo por cima ou ela é plana? Ela tem uma curva leve aqui e depois ela cresce para dentro. Eu gostei. O prendedor está um pouco escondido mas ainda tem um estilo vintage. É isso aí. É o que eu queria para ela. Eu queria que ficasse com uma aparência antiga, vintage, desse jeito mesmo. Como se a peça tivesse sido feita em 1948. Ela tem quase o tamanho máximo da impressora. É grande mesmo. Isso é legal. É. Obrigado. Valeu. Ficou radical. Do jeito que eu queria. Tchau. 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 Tchau.